Pai, eu te agradeço porque você criou um caminho para que eu pudesse acessar a sua presença celestial. Pela fé eu passo pelo véu de Jesus pelo caminho da cruz. Me apresento a você, Jesus, meu sumo sacerdote, em rendição como estilo de vida em sacrifício. Submeto-me a autoridade da palavra viva em minha vida. Passo pelo véu da verdade para o santo lugar. Permaneço à luz da sua verdade. Peço que você me sonde, revele o meu eu cego para mim. Mostre-me os motivos ocultos do meu coração. Mostre-me onde eu segui o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mostre-me onde eu aceitei os enganos de Satanás. Revele onde eu procurei a sabedoria terrena, natural ou demoníaca, para atender as minhas próprias necessidades. Mostre-me onde eu negociei tomando o atalho para gratificação através do sucesso, do dinheiro, da posição, influência ou poder. Mostre-me onde eu coloquei a minha identidade através do desempenho, trabalho ou ministério. Mostre-me onde eu criei relacionamentos para atender as minhas próprias necessidades por amor, aceitação, afirmação e aprovação. Mostre-me onde procurei atender as minhas próprias necessidades através do humanismo, do racionalismo, seguindo o caminho proibido do ego. Submeto e entrego a minha vida. Me comprometo a seguir o caminho da árvore da vida como minha única fonte de vida. Me comprometo a um estilo de vida de arrependimento por todas as trocas negativas. Me arrependo por padrões de pecado em meu coração. Eu me comprometo com o estilo de vida de renúncia a todas as trocas negativas. Renuncio ao meu pecado onde segui o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como um estilo de vida, eu renuncio a todos os meus mecanismos de defesa enfrentamento e sobrevivência. Me dê a revelação da minha verdadeira identidade como filho de Deus. Me dê um coração seguro na sua identidade. Renove a minha mente com a mente de Cristo. Conheça todas as minhas necessidades não satisfeitas em ti. Cure todas as minhas mágoas não curadas. Restauro a minha alma, a minha condição original. Eu recebo da fonte da vida. Da árvore da vida eu recebo seu amor incondicional, a sua aceitação, afirmação e aprovação. Eu permaneço transparente, nu e sem medo diante de você. Ouço você dizer filho, eu te vejo e eu te amo. Eu recebo seu valor, estima e importância. Eu quero seguir o caminho que leva a Jesus, a minha fonte, a árvore da vida. Eu volto para este reino para andar nos caminhos do seu reino, manifestando a sua glória através de mim, na terra como no céu, para que eu cumpra o meu destino eterno.